E aí, pessoal! Na paz de todos vocês! Espero muito que todos sejam bem. Hoje esse vídeo aqui você explicou porque você quer saber como vender na rua em tempo de chuva. E eu vou estar explicando muitas coisas nesse vídeo. Se você for muito mimizento, é melhor sair daqui, porque aqui é o papo reto. Entende? Então, acorda pra vida. E muitas coisas que eu vou falar aqui é sobre vida real, sobre a venda na rua e vocês querem realmente aprender, vai aprender, certo? Então, abra a sua mente pra visões que você tem aí, tá? E vocês acreditam mais em vocês, porque vocês merecem ter e conquistar o melhor dessa terra. Pra quem não me conhece, meu nome é Augusto Rocha, trabalho na rua, trabalho de aplicativo por enquanto, mas o meu foco mesmo é empreender, certo? Sou muito feliz na área que eu faço e estou fazendo alguns estudos, estudando alguns cursos, algumas coisas pra aprimorar em modo geral da minha vida. Eu procuro sempre querer evoluir e fazer por onde das coisas melhoraram na minha vida. Porque vocês pensam que eu quero virar o zóio, virar o zóio? De tanto trabalhar, o negócio é louco. A gente tem que trabalhar, mas trabalhar principalmente um trabalho inteligente. E é isso aqui. Essa semana está tempo de chuva. Está um tempo feio lá fora. Essa chuva vai e volta nesse exato momento. E um monte de vocês para de vender na rua. Por que vocês param de vender na rua? Deixa aí os comentários aí. E eu vou explicar por que vocês param. Porque eu sei como que é isso. A demanda cai. Como é que você vai estar debaixo de chuva? A pessoa vai lá abrir o vidro? Ou você vai abordar uma pessoa toda molhada na rua? Eu falo isso quem vende no sinal, quem aborda na rua, quem aborda em comércio. O que se salva aqui é os que aborda e entra dentro do comércio. Mas principalmente a demanda cai bastante em tempo de chuva. Então, vocês querem aprender a vender em tempo de chuva? Pô, eu posso dar a dica aqui. Vender capa de chuva, vender guara chuva, certo? Vocês podem estar fazendo essas vendas. Mas não vão ser as vendas ideais. Está entendendo? Não há uma demanda tão grande. Está entendendo a visão? Então, você vai vender, mas você não vai ter uma margem de lucratividade tão grande. Entende? Vai vender capa de chuva? Beleza, você vai conseguir. Entendo o que eu estou falando. Você vai conseguir vender. Verde guara chuva? Você vai conseguir vender. Mas não são que nem os outros dias normais para você. Não são que nem aquele dia do solzão que você vende água. Não são no dia a dia que você vai lá e vende suas balas. Não são no dia a dia, mesmo aqueles que entram no comércio e comércio, que vendem seus brigadeiros, seus doces feitos por vocês. É diferente. Então, eu quero chegar num ponto aqui onde vocês precisam abrir a mente. E entender que você tendo um trabalho fica difícil. Você nunca parou para pensar nisso, não? Pô, tendo um trabalho fica difícil. Eu lembro que nem hoje. No dia que eu estava na pizzaria trabalhando, eu falei, mano, dentro de uma empresa, onde pode estar chovendo, pode estar caindo canivete, mas eu vou estar lá dentro da empresa. Você está entendendo? Mas eu vivia limitado. Porque não dava para fazer as coisas que eu queria. Você está entendendo a visão? Então, eu vou chegar lá. Dentro da empresa, onde pode estar chovendo canivete, pode estar caindo fogo no mundo, e é onde vai estar, pode estar caindo tudo isso, né? A gente tem que ir trabalhar, não é verdade? Ah, o bagulho é louco. Caraca, é verdade. E estando lá, eu falei, mano, eu não posso só depender disso. Desse trabalho de carteira assinada, porque não dá, mano. Não dá. Você está entendendo? É que nem vender na rua, mano. Ou você vive bem limitado para que quando os dias de chuva chegar, os dias terríveis chegarem de chuva, que vai ser impossível estar vendendo bem na rua, certo? E é capaz de você ficar doente aí, porque a chuva, frio e enfim, certo? Porque a visibilidade dos carros lá na rua, das pessoas, as pessoas não querem ser abordadas. Eu estou correndo da chuva, eu quero... A pessoa, oh, vou comprar uma balinha. Vou comprar um docinho. Você está maluco, meu irmão? Quero sair da chuva logo, tio. Está ligado? Você está entendendo a visão? Então, aprimore sua mente, abra sua mente. E não dependa de uma renda só. Pô, Augusto, mas o que eu vou fazer? Aí que está essa pergunta que eu me fiz quando eu estava lá na CLT. E Deus me mostrou. Ali é Deus, não é possível. E Deus me mostrou, porque até então eu queria outro trabalho registrado. Como eu entrava lá 4 horas da tarde, eu falei, mano, eu posso arrumar um trabalho das 6 às 2, pertinho de casa, e 4 horas eu estou lá na pizzaria. Eu vou arrumar um trabalho registrado. Até onde peguei água para vender. E aí eu me encontrei. Está entendendo? Então, se você quer mais, você tem que buscar mais. E principalmente, gente, para a gente que vende na rua, a gente não pode ter somente essa renda. Você tem que abrir a mente e procurar fazer outras coisas. Hoje em dia, a opção dos aplicativos aí é bastante. Tem gente entregando de bike, sabe? Tem gente entregando de moto, carro, sabe? Entende a visão? Tem muitas pessoas que abrem sua mente e fazem outra coisa. Um trabalho em casa, sabe? Ou, gente, é tanta coisa, mas você tem que se encontrar. Entende? Eu não posso estar falando aqui as coisas que deve fazer. Essa é a pergunta que eu me fiz. Eu me fiz e perguntei para Deus, cara. O que eu posso estar fazendo para estar ganhando mais dinheiro? Essa pergunta eu faço até hoje, mano. O que eu posso estar fazendo? E aí aparece a oportunidade. Pô, mano, vai dar uma esforçadinha a mais do meu dia aqui. Mas vai me render mais. Pô, eu vou poder comprar outra coisa. Pô, mano, vai aliviar. No dia que chover lá na rua, pô, eu vou para esse trampo aqui. Você está entendendo a visão? É assim que você tem que pensar. Então, meu Deus, o que eu vou fazer dia de chuva? Certo? Você tem que se preparar. Você tem que acreditar mais em vocês. Vocês têm que fazer acontecer. É trampo mesmo. É dedicação mesmo. É guerra mesmo. E se vocês não acreditarem em você, nada vai mudar. Entende, abençoados? Pô, então acorda. Não fica dependente só de uma coisa. Não fica dependente. A gente precisa ralar mesmo. A gente vem de baixo. A gente vem de quebrada, pô. Está entendendo a visão? Então, precisa. E o jogo que vai mudar a nossa realidade é as vendas. Para tudo ter um começo. Venda na rua é um começo. A venda, em modo geral. Hoje em dia, eu estou como vendedor de rua. com o maior orgulho. Com o maior orgulho. Mas a venda é o essencial na vida de todos vocês. E quando vocês acordar para a vida e saber que uma renda só vai te deixar limitado, vai te travar nos seus projetos. Está entendendo? A gente tem que ralar mesmo. É ralar para o resto da vida? Eu não quero ralar, ralar. Sabe? Porque hoje em dia eu estou em uma missão louca. Eu estou em uma missão doida. Certo? Porque se eu não tiver a cabeça, eu já tinha metido o pé em tudo. Se eu não soubesse onde eu quero chegar, eu tinha metido o pé em tudo já. Não, mas se lascar tudo para lá. Está ligado? Mas eu gosto de fazer isso aqui. Me conectar com vocês. De passar minha experiência para vocês. É certo ou errado o que eu estou falando aqui? Creio que para muitos entendedores vão entender o que eu estou falando. Se você quer mais a sua vida, é isso que eu implemento na minha vida. E dá resultado. Está dando resultado. Certo? Pô, é o resultado que eu quero? Ainda não. Mas é só questão de tempo. Para me colher os frutos. Porque plantar eu estou plantando. E com muita força. Plantar eu estou plantando. E uma hora a colheita vem. Eu nem esquento a cabeça, sabe? Fico agoniado. Meu Deus. Está demorando. Que ir, mano? Para com isso. E você para com isso, viu? Está demorando. A pessoa trabalhou um mês. Meu Deus, eu estou virando zóio. E não está vindo. Está vindo o quê? Você trabalhou um mês? Uma semana? Seis meses? Um ano? E quer colher? Não. Calma, filho. Suporta o processo. Suporta. Na hora certa vai acontecer. Na hora certa vai acontecer. Entende? Deixa o like. Se inscreve no canal. Porque a gente vai para as cabeças. Aqui, você pode ter certeza que você tem um amigo. Aqui é o papo reto. As experiências que eu passo na minha vida, eu tento compartilhar com vocês da melhor forma. E o que eu faço na minha vida, eu falo para vocês, mano. Eu estou indo para a luta, estou indo para a guerra, estou fazendo o teu canal, estou... Sabe? Eu estou me vendo, mano. Uma hora, bum. Uma hora, ainda vamos dizer que deu sorte. E eu estou preparado para isso. Quando falar, puta, aquele maluco deu sorte. Essa vai ser a resposta. É a risada e já era, mano. E vamos para o progresso, certo? Porra atrás do seu, porque você, somente você, pode mudar a realidade que se encontra.